Em mais uma etapa de imunização contra a Covid-19 na Cidade Azul, os profissionais da área da saúde com mais de 40 anos que estão na ativa serão vacinados ainda nesta quarta-feira. A vacinação está sendo realizada em formato drive-thru no estacionamento do Farol Shopping e vai até as 4 horas da tarde. Bom, nós estamos aqui no drive-thru fazendo mais uma etapa da campanha de vacinação no município de Tubarão. Hoje nós estamos vacinando os profissionais da área da saúde acima de 40 anos. Eles fazem parte da primeira fase da campanha de vacinação. Nós temos duas fases em andamento. A primeira fase é a fase dos profissionais de saúde e os institucionalizados, pessoas que estão em casas de repouso, esses nós já vacinamos. Os profissionais e as pessoas que trabalham na área da saúde, a gente está evoluindo. Nós precisamos de mais ou menos 2.500 doses. Hoje nós estamos aqui com 800 doses e vamos vacinar aqueles formados na área da saúde, os profissionais. Então, educador físico, farmacêutico, psicólogo, nutricionista e assim por diante. Que venham aqui até as 16 horas e a gente vai vacinar essas pessoas. 1.200 doses da vacina chegaram ao município na última semana para esta nova etapa. A expectativa da Fundação Municipal de Saúde é imunizar cerca de 800 pessoas. As demais doses serão destinadas aos profissionais da área nos hospitais e as equipes da vigilância da saúde. Provavelmente, nessa próxima semana, nós devemos receber mais doses de vacina e vamos ampliar para os idosos entre 80 e 85 anos. Até o momento, nós já vacinamos praticamente todos acima de 85 anos. E quando as doses chegarem, nós vamos evoluir e vamos vacinar o restante da população. Nós estamos muito contentes que as doses de vacinas estão vindo, apesar de estarem vindo em pequenas quantidades. E a gente pode evoluir com a vacinação. Esperamos, eu e o prefeito, que até a metade do ano nós tenhamos praticamente toda a nossa população vacinada. Ontem, o prefeito, inclusive, aderiu à possibilidade de compra de vacinas que o Ministério da Saúde abriu. Essa possibilidade, no entanto, é bem improvável que a gente consiga comprar, porque o Ministério da Saúde, quando tiver doses de vacinas para o Brasil, vai reter essas vacinas e vai distribuir para toda a população da forma que está fazendo nesse momento. Nesse período tão difícil que estamos vivendo, a emoção de quem recebe a vacina é inevitável. Sou muito grande, estou muito feliz e acho que a nossa cidade está acima da média da região. Estou muito contente. O aumento no número de casos positivos e mortes pela doença ainda preocupa as equipes. Na região, foram registrados mais três óbitos por complicações causadas pela Covid-19. Dois homens de 89 e 47 anos de Imbituba e um idoso de 85 anos de Tubarão. Desde o início da pandemia, a Amurel contabiliza 46.217 infectados, com um total de 44.533 recuperados. Em relação aos leitos de UTI, a região está com 100% da ocupação. Nove pacientes que estão em dois hospitais da Amurel aguardam vagas para receberem atendimento especializado. No estado, mais de 200 pessoas esperam por uma vaga. Entre o dia 21 de fevereiro e 1º de março, Santa Catarina registrou 16 mortes de pacientes infectados que aguardavam leitos de UTI. Para continuar com a campanha de imunização, o estado anunciou o recebimento de mais de 91 mil doses da vacina ainda nesta quarta-feira.